E chegou a hora de dar um giro pela política da região, hora dos sete cidades no J Mais ABC. E claro, quem está aqui nos estúdios comigo é a jornalista Gabi Tricânico. Gabi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Você agora tem muitas novidades e pouco tempo a falar, então corra. Rapidinho, dando um complemento então a essa reportagem sobre a Operação Tritão da Polícia Federal. Eu tenho informações seguras de que haverá delação premiada. Há denúncias de propinas fornecidas pelas empresas públicas de São Caetano do Sul. E irão verificar nos próximos quatro meses a Polícia Federal. A Polícia Federal ainda irá verificar possivelmente se há telefones grampeados, além de celulares, mas isso ainda aliviará alguns meses. Que coisa, hein? Pois é. Agora mudando de assunto, falando sobre hoje à tarde, né? Aliás, no início da tarde de hoje, o governador eleito pelo PSDB, João Dória, anunciou então Rodrigo Garcia como seu secretário de governo, mas que irá extinguir, né? A secretaria. E o ministro Gilberto Kassab como seu articulador político institucional. Em coletiva de imprensa, o ministro Kassab afirmou que está seguro, referente ao seu processo na Lava Jato, onde ele é réu. E também afirmou que a partir do momento em que você se dedica a uma vida pública, está sujeito a qualquer coisa. E, além disso, João Dória também fez elogios ao ministro Kassab e disse que ele é um dos principais articuladores, se não o melhor, do país. Essas são as informações desta segunda-feira. Eu volto amanhã. Amanhã tem mais anúncios sobre a composição do governo de João Dória e começam então também as câmaras municipais. Valeu, Gabi. Aliás, fica aqui uma observação para você. É o seguinte, se você gostou de tudo isso que ela falou no nosso portal, tem na íntegra a abertura do nosso jornal de hoje, que foi um VT falando sobre tudo isso que ela disse sobre o João Dória e o Kassab. Exatamente. Então, vale a pena revelar. E de terça a sexta-feira, às 10h30 da noite, na Guardia da Notícia. Legal. Obrigada, Gabi. Boa semana para vocês.